A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa, não pode encravar nela Quanto que ela é boa, não pode encravar nela Quanto que ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Quanto que ela é boa, não pode encravar nela Neo 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 A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque, foi porque ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa Reflete a pulva e vai, não pode pegar cola Reflete a pulva e vai, não pode pegar cola A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa Reflete a pulva e vai, não pode pegar cola Reflete a pulva e vai, não pode pegar cola A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa Reflete a pulva e vai, não pode pegar cola Reflete a pulva e vai, não pode pegar cola Reflete a pulva e vai, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar nela Vá, 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 vá prank A frase foi liberada e deu muito forte É, muito boa que ela é boa No fundo de encrava nela Hel, 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 Hel投 Hel, Hel, Hel投 Kawaii A base foi liberada Já tem o convoque E se cueca ela é boa Não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Enquanto que ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque A fase foi liberada, já deu o convoque Enquanto que ela é boa, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Enquanto que ela é boa, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Enquanto que ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque Enquanto que ela é boa, não podia encravar nela Enquanto que ela é boa, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Enquanto que ela é boa, não podia encravar nela Enquanto que ela é boa, não podia encravar nela Enquanto que ela é boa, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Enquanto que ela é boa A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada Já deu o convoque A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa O pulo de encrava nela 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 A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa O pulo de encrava nela O pulo de encrava nela O pulo de encrava nela Já deu o convoque Já deu o convoque O pulo de encrava nela O pulo de encrava nela O pulo de encrava nela A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa O pulo de encrava nela A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é boa Onde encrava nela A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é boa Onde encrava nela A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada, já dei o convoque A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é boa Onde encrava nela A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é boa Onde encrava nela 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 A fase foi liberada, já dei o convoque Onde encrava nela Onde encrava nela Onde encrava nela Já deu o convoque nela Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela Onde encrava nela A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada Já deu o convoque A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela A fase foi liberada A fase foi liberada A fase foi liberada Já deu o convoque Foi porque ela é boa Um pulo de encrava nela 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 A fase foi liberada, já deu um confoque nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu um confoque nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu um confoque nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu um confoque nela Ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu um confoque nela Mas porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu um confoque nela Mas porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu um confoque nela Vai dar pulpa e vai, tu vai se pegar A fase foi liberada, é o dofoque Ela é um pulo de encrava nela A fase foi liberada, é o dofoque Ela é um pulo de encrava nela A fase foi liberada, é o dofoque Ela é um pulo de encrava nela A fase foi liberada, é o dofoque Pega cola, vai dar pulpa e vai, tu vai se pegar A fase foi liberada, é o dofoque Ela é um pulo de encrava nela A fase foi liberada, é o dofoque Pega cola, vai dar pulo de encrava nela A fase foi liberada, é o dofoque Pega cola, vai dar pulo de encrava nela Pega cola, vai dar pulpa e vai, tu vai se pegar Pega cola, vai dar pulpa e vai, tu vai se pegar Pega cola, vai dar pulpa e vai, tu vai se pegar A fase foi liberada, é o dofoque Pega cola, vai dar pulo de encrava nela A fase foi liberada, é o dofoque Pega cola, vai dar pulo de encrava nela Pega cola, vai dar pulo de encrava nela Pega cola, vai dar pulo de encrava nela A fase foi liberada, é o dofoque Pega cola, vai dar pulo de encrava nela 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 A fase foi liberada, é o dofoque Pega cola, vai dar pulo de encrava nela 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 A fase foi liberada, já deu o confote Foi por ela, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu o confote Foi por ela, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu o confote Foi por ela, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela Foi porque ela é bom, um fulho de cravanela A fase foi liberada, já deu o fofoque Ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu o fofoque Foi porque ela é bom, um pulo de encrava nela A fase foi liberada, já deu o fofoque A fase foi liberada, já deu um confoque nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu um confoque nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela A fase foi liberada, já deu um confoque nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela E foi que ela é bom, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu tô forte Ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque A fase foi liberada, eu convoque A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela A fase foi liberada, eu convoque Foi porque ela é boa, não pude encravar nela mauvais ponGo Pufu, tu, pu, 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 pu A Pase foi liberar, é, 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 é , é, é, é Cupol de Grava Nela Nela, Sua, Na-La, Sua, Na-La A fase foi liberada, deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, deu o convoque Foi porque ela é boa Repleta, pumba, levante, com voz e pega cola Repleta, pumba, levante, com voz e pega cola A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o conforte Ela é bom, não podia encravar nela 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 A fase foi Já deu to forte Foi por ela Não podia encravar nela A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa Foi porque ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa A fase foi liberada, já deu o convoque Foi porque ela é boa Foi porque ela é boa Foi porque ela é boa, não pode encravar Não, 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 não...